Pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui no canal Jorge Itabicanhoba, diretamente da cidade de Botucatu, interior de São Paulo, pessoal. Pessoal, mostrando aqui um pouco aqui da cidade de Botucatu, olha os pominhos. Olha, pessoal, que lindo! Aqui, pessoal, é a Praça do Bosque. Praça do Bosque, na cidade de Botucatu. Já faria isso. Aplausos. 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 É uma cidade grande Uma cidade que é muito também Tranquila pessoal É uma cidade que é bem movimentada Mas é uma cidade que tem tudo o que você quiser Tem emprego Muito trabalho Uma cidade muito gostosa De se morar também A cidade de Botucatu Você que quer uma cidade maravilhosa Uma cidade mais agitada E aqui ó Olha essas águas aqui pessoal Olha que lindo Que lindo pessoal Estão andando aqui pessoal Mostrando aqui um pouco Mostrando um pouco aqui Dessa praça aqui Na rua Armando de barro O Armando de barro Pessoal O Armando de barro Pessoal Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Cidade maravilhosa. Magazine Luiza. Pessoal, que lugar lindo. Que lugar fantástico. Muito bonita, pessoal. Cidade fantástica, pessoal. As pessoas estão começando a chegar agora, pessoal. Pensem em uma cidade muito linda. Vou filmar ali, pessoal. Vou terminar com a vida ali na frente, que ali tem outra praça aqui, pessoal. Vou estar mostrando. Acompanha aí. Que cidade fantástica, pessoal. Pessoal, muito gostosa de se morar. Uma cidade muito abençoada por Deus. Muito linda. Vocês que... Querem fazer faculdade. Vocês que querem fazer faculdade. Pra quem tem seus filhos que estão fazendo a faculdade. Aqui é muito importante, pessoal. É uma cidade... É uma cidade... Que a Unesp... Existe a Unesp aqui. Hospital das Clínicas. A Medicina. É muito importante. Olha que lugar lindo, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Se chama Para Todos. Que lindo, pessoal, ó. Que bonito, pessoal. Que lugar maravilhoso, pessoal. Que lugar lindo. Olha que visão, pessoal. Olha que lugar. Que lugar maravilhoso, ó. Olha, pessoal. Que lugar lindo. Muito bonito, pessoal. Esse lugar aqui, ó. Aqui é outro ponto de táxi ali embaixo também. Pessoal, que lugar maravilhoso. Pessoal, eu vou terminar o vídeo com essas imagens aqui, ó. Essa cidade maravilhosa, ó. Vai, pessoal. Pessoal, dá o seu like. Pra fortalecer cada vez mais nosso canal. Pra eu estar de... Pra o YouTube estar divulgando aí. Cada vez mais o meu trabalho. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.